De criança para criança Criança do Luz É de novo dia de hoje Vídeo Jotário A de abelha Que faz mel em cima da telha B de boi Que muge para falar oi C de cachorro Que late Para pedir Socorro Dedo dinossauro Que foi eliminado Mas a gente É fascinado E da Emma Que tem só três dedos no pé É muito chulé F da foca Parece fofa Mas gosta de fazer fofoca G de gato Que tem sete vidas De fato H de hipopótamo Que é grandão e pesadão E da iguana Parece mal Mas é vegana J do jacaré Que chora quando come Mas não passa fome É do cacapo Que é muito esperto Pra não morrer Fica quieto L do leão Que é o rei da floresta E adora uma festa M do macaco Que caiu do buraco N da na N da naja Que é uma cobra Que viaja O do ouriço O do ouriço Que não abre o pé De céu Que é claro Que é claro Vive pelo céu Y do iacaré Y do iacaré Parece um touro Que é o rei do iacaré Que é o rei do iacaré Que é o rei do iacaré